Fala aí pessoal, beleza? Eu fiquei sabendo, recebi a notícia aqui que o corpo do motorista de aplicativo da Uber também, que provavelmente roda na pop, foi encontrado do Álvaro, acho que é Álvaro Ferre, de Betim. Eu fiquei chateado pra caramba, trabalhei desconcentrado, pareci ser um cara bacana, trabalhador, entendeu? E a gente trabalha muito aí, a gente não anda com muito dinheiro, gente, pelo amor de Deus, a gente não anda com muito dinheiro, no máximo que a gente consegue aí, às vezes, é ter cem reais no bolso, que é de dinheiro de passageiro, que vai em dinheiro, e o resto vai tudo pra conta lá, que a Uber deposita, a gente não anda com dinheiro no bolso. Então, cometeram esse crime aí com um cara, que é latrocínio, que é roubo seguido de morte, a troca de quê, cara? A troca de cem reais e um telefone, pelo amor de Deus, que país é esse, gente? A de cem reais a pessoa tá perdendo a vida, é um absurdo isso, não dá pra admitir isso, não. Eu quero prestar a minha solidariedade pra família do Álvaro, e dizer que eu, como motorista também, eu lamento muito isso que aconteceu, de todo o meu coração, e que Deus conforte o coração de todos vocês aí.